Olá, sejam muito bem-vindos. Edu Aguirre, jornalista espanhol, amigo de Cristiano Ronaldo, foi à televisão espanhola dizer que Fernando Santos não ter convocado o Cristiano Ronaldo foi a maior traição da história de Portugal. Ouviram bem? A maior traição da história de Portugal. E também disse que Fernando Santos é treinador da seleção graças a CR7. A sério, de acordo com esse tonto, Fernando Santos deve o cargo a CR7. Ainda bem que esse pateta falou, assim temos desculpas para as palermis jornalísticas que por cá se fazem. Afinal, é fácil concluir, tolos há em toda a parte. Ora vejo o vídeo. Muito obrigada por assistir e comente. Me gusta entender que uma pessoa que tenha defendido que Luís Enrique tinha que levar a Sergio Ramos quando estava lesionado e em um ano jogou um partido ou dois partidos, que é Cristiano Ronaldo, agora critique que não pon a Cristiano por o rendimento. A mí me parece a maior traição da história de Portugal. É uma apunalada de Fernando Santos a Cristiano Ronaldo. É uma traição. Não há mais. Não tentem buscar o lado deportivo. Foi um ataque de treinador que nem o próprio Cristiano tem entendido. A partir daí, tem que dizer que Cristiano se tem roto a cara por este treinador, por este selecionador, mais de uma vez. Se não fosse por Cristiano, Fernando Santos, há anos, que não estaria na seleção. E quando sabes que tudo o que há sufrido Cristiano este ano, dentro e fora do campo, sabes que é o último Mundial, sabes o que há dado por Portugal e o que segue dando por Portugal, sendo o melhor jogador de sua história, não podes deixar ele no banquillo. Por os jogadores de Portugal, de verdade. Com Cristiano também houveram ganar a Suíça. Fácil, fácil. E Fernando Santos rectifica porque sabe que sem Cristiano na primeira parte não faz nem uma só ocasião. Simplesmente o fato de ter a Cristiano Ronaldo contra Marrocos, já trae a dois ou três jogadores. E é um jogador que tem as espaldas anchas de saber levar a pressão em Mundiales, em Champions. Há chavales que não podem assumir essa pressão. E Cristiano o vai seguir fazendo com 60 anos. Portanto, Fernando Santos se equivoca. E ele sabe que se equivoca. E é uma traição a Cristiano Ronaldo. Não o tentem ver. Se queres justificá-lo por o deportivo, diga-me que grande jogador tem Portugal para sentar a Cristiano. Não, é que Cristiano, não existe. Por alusões, por favor. A ver, é que lueve sobremojado. Ou seja, não... Isto de... Isso de... Isso de... Legenda por Sônia Ruberti